Temos o desafio de quebrar o paradigma assente na exportação de matérias-primas, passando a exportador de produtos transformados, afirmou Carlos Mesquita, que ele vá sobre o tema domesticação da estratégica e roteiro de industrialização da SADC, inserido no primeiro Fórum de Negócios da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que se realiza na capital moçambicana, dou o exemplo de grafite. Temos muita grafite em Moçambique, que é a matéria-prima para a produção de lápis, mas é todo exportado em bruto, porque o país não produz lápis. Voltando Moçambique a comprar o seu grafite já em forma de lápis, apontou o ministro da Indústria e Comércio, Covid-19. Com a variante Delta a ganhar terreno, os peritos alertam para uma quarta vaga e a der considera normal ter ficado de fora das opções de Fernando Santas. O Observatório fala de ilusão de aconselhamento científico. Observatório dos Sistemas de Saúde fala de ilusão de aconselhamento científico. Pode estar comprometida dentro de poucos dias a assistência a doentes não-Covid na região de Lisboa e Val do Tejo aumenta a prevalência da variante Delta. A alta meta de vacinação pode atrasar-se duas SEMANASCOVID-19. Imunidade de grupo será atingida nas primeiras três semanas de agosto, noite de São João sem folia mas com MANJRICOCOVID-19. Das 450 pessoas internadas, metade estão nos hospitais de Lisboa e Val do Tejo caça ao homem no Brasil após assassinato de família. Os números levam a sugerir que a situação de Lisboa ainda não esteja ultrapassada. Centenas de índios manifestam-se em Brasília e lançam flechas à polícia Covid-19. Funcionárias de lar recusaram ser vacinadas. Idosa acabou por morrer em surto. O advogado de Armando Vara fala em exagero do Ministério Público Covid-19. Merkel diz que Portugal precipitou-se a abrir portas e agora está a pagar. Por isso, Carlos Mesquita apontou alguns aspectos que considera fundamentais para a industrialização do país. O fortalecimento da capacidade produtiva do tecido empresarial nacional, a formação de mão de obra com competências para trabalhar em indústrias, a criação de um ambiente fiscal favorável e o estabelecimento de ligações entre o setor de extração de matérias-primas e a área da transformação. Temos todos os elementos para promover a industrialização de Moçambique, desde que sejam ultrapassados os desafios que se colocam ao salto que o país deve dar, afirmou, de acordo com o ministro, a disponibilidade de recursos energéticos, minerais e florestais, bem como o potencial agrícola e pesqueiro dão bases a Moçambique para embarcar no processo de transformação da economia. Queremos que o valor adicionado aos produtos e bens acabados fique em Moçambique, enfatizou. O ministro da Indústria e Comércio de Moçambique apontou que a recente abertura no país de uma fábrica que produz cimento e a respectiva matéria-prima, o clinker, e a consequente redução de preço no mercado doméstico mostra que o desenvolvimento de uma indústria transformadora local não é uma utopia. Ponto por content underscore author, agência Lusa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL